Um jovem de 20 anos segue desaparecido depois de ter sido abordado junto com a namorada por homens armados no Santo Agostinho, zona oeste da capital. Bruno Barros dos Santos, de 20 anos, está desaparecido desde a última quarta-feira quando foi levado. Até o momento, a família não recebeu qualquer contato dos sequestradores. Ele vendeu a moto dele e pegou a conta do emprego dele como garçom. E o dinheiro da indenização ele estava emprestando para alguns amigos ou conhecidos. Então, o que a gente acha? Que num dia ele foi receber um dinheiro e no momento que ele foi receber, fizeram isso com ele. Segundo testemunhas, Bruno estava passando nessa rua aqui no Santo Agostinho com a namorada. O destino era o shopping, mas foi surpreendido por três homens encapuzados e armados. Dois veículos cercaram o carro dele nesse ponto e, em seguida, sequestraram Bruno. A namorada de Bruno, de apenas 17 anos, foi colocada em um dos carros e ele em outro. Uma hora depois, a vítima foi deixada neste terreno na compensa. Nós, aqui da Delegacia de Homicídios, tomamos conhecimento do fato, oito horas da manhã de quinta, e desde lá estamos à procura dele. Já obtivemos informações irrelevantes e tal, mas seria interessante que tivéssemos aí a informação a respeito de quem é essa pessoa que está abandonando o carro do Bruno no centro da cidade. A Câmara de Segurança de um Comércio registrou o momento em que o carro de Bruno é abandonado no centro da capital. A família afirma que Bruno não tinha rixa. Para a polícia, o carro recém comprado pela vítima pode ter ligação com o crime. Um taxista é investigado. Em Tefé, o diretor de uma escola pública foi preso hoje por estupro. Segundo a polícia, eu, diz Paulo Gomes Pessoa, de 46 anos, é suspeito de abusar sexualmente de nove alunas entre 12 e 18 anos. Com conhecimento dos fatos, iniciamos as investigações, ouvimos todas as vítimas, bem como as testemunhas que foram relatadas no decorrer das investigações. Ao final disso aí, tendo indícios de autoria, decidimos representar pela decretação da prisão preventiva dele. Ainda de acordo com as investigações, o gestor da escola chamava as alunas até a sala dele para uma suposta aula de leitura. Quando ficava sozinho com elas, ele cometia o crime. Eudes vai responder por estupro e ficará à disposição da justiça na unidade prisional de Tefé. Hoje pela manhã, 619 estudantes dos ensinos médio e fundamental, com as melhores notas no primeiro semestre desse ano, receberam uma homenagem na Arena Amadeu Teixeira. Ana Vitória é estudante da escola Álvaro César, na Zona Leste. A aluna foi homenageada porque tirou nota máxima em matemática. Estudei bastante e tirei a nota 10. Esses alunos representam mais de 100 colégios municipais. O Gabriel tem 11 anos, ele quer se tornar médico cirurgião, por isso estuda bastante. O resultado disso, boas notas em português e matemática. Eu estudei bastante, me dediquei para um dia da prova para conseguir passar. Mesmo com as homenagens, o ensino municipal está abaixo do que espera a prefeitura. E para melhorar esse cenário, os estudantes vão fazer a prova Brasil ainda este ano. É indescritível a sensação de sabor, de tristeza, de nós ver Manaus, que é o sexto PIB entre as capitais, é a sétima cidade de capital em população, lá em 20º lugar, como ela estava, 19º lugar. Isso é uma coisa ridícula. Nós temos que colocá-la no mínimo entre as 10 melhores cidades do ponto de vista do ensino básico. Além do apoio do poder público, é preciso também a atenção dos pais. Não é possível fazer política pública de qualidade se a gente não refizer esse pacto da sociedade com o gestor público. E a presença dos pais aqui conosco, dos pais nas reuniões, dos pais se comprometendo conosco com esse projeto da gente alcançar o IDEB, da gente ficar entre as 10 principais capitais brasileiras, mostra esse compromisso. Daqui a pouco o incêndio em terreno abandonado causa pânico entre moradores da Zona Oeste. E mais, a importância da vacinação contra o HPV. A segunda fase de imunização já começou. E mais, a importância da vacinação contra o HPV. A segunda fase de imunização já começou.